PASTA 83 CAPÍTULO 83 FALTA DE VISÃO E assim o Taborlin foi preso num subterrâneo profundo, disse Martin. Deixaram-nos sem nada, além da roupa do corpo e alguns centímetros de vela derretida, para afastar a escuridão. O rei feiticeiro planejava deixá-lo preso até que a fome e a sede lhe enfraquecessem à vontade. Isipus sabia que, se o mago jurasse ajudá-lo, cumpriria sua promessa, porque Taborlin jamais lhe faltaria com a palavra. O pior de tudo é que Isipus tinha lhe tirado o cajado e a espada, e, sem eles, sua força se esvaía e ficava parca. O rei tirara até a capa de cor indefinida do Taborlin, mas ele... Atch! Desculpem, mas... Atchim! Espe, você me faria a gentileza de me passar o cantil? Espe jogou o cantil para Martin, que bebeu um grande gole. Assim está melhor, disse Pigarriou. Onde é que eu estava mesmo? Fazia doze dias que nos encontrávamos no Eld, e as coisas haviam entrado num ritmo regular. Martin modificara nossa aposta permanente. Para que refletisse nossa crescente habilidade. Primeiro de dez para um, depois de quinze para um, o mesmo arranjo que tinha com Dedan e Espe. Minha compreensão da linguagem manual dos ademirianos vinha crescendo, e, como resultado, tempo ia deixando de ser uma frustrante página em branco. Conforme eu aprendia a ler sua linguagem corporal, seus contornos ganhavam cor. Ele era reflexivo e gentil. Dedan o irritava com sua falta de tato. Tempe adorava piadas, embora muitas das minhas fossem um fiasco. Invariavelmente, as que ele tentava contar não fizessem sentido quando traduzidas. Isso não quer dizer que as coisas fossem perfeitas entre nós. Eu ainda o ofendia de vez em quando, cometendo gafes que não conseguia entender, nem mesmo a posteriori. Todo dia eu continuava a acompanhá-lo em sua estranha dança, e todo dia ele me ignorava solenemente. Ora, o Taborlin precisava fugir, disse Martin, continuando sua história. Mas, ao correr os olhos pela caverna, não viu nenhuma porta, nem janelas. Em toda sua volta não havia nada além de pedra dura e lisa. Mas o grande Taborlin sabia os nomes de todas as coisas. Por isso, tudo ficava sob o seu comando. Ele disse à pedra, quebra-te. E a pedra se quebrou. A parede rasgou feito um pedaço de papel, e pelo buraco Taborlin pôde ver o céu e respirar o doce ar da primavera. Ele saiu das cavernas, entrou no castelo, e, por fim, chegou às portas do próprio salão do rei. As portas estavam trancadas, barrando-o, por isso ele ordenou. Ardei! E as portas irromperam em chamas, e pouco depois já não passavam de cinzas finas. Taborlin entrou no salão, e lá avistou o rei Cipos, sentado com cinquenta guardas. O rei ordenou. Capturem-no! Mas os guardas tinham acabado de ver as portas virarem cinzas, portanto se aproximaram, mas nenhum se atreveu a chegar muito perto. Se vocês entendem o que quero dizer. O rei Cipos exclamou. Covardes! Combaterei Taborlin com a magia, e vou derrotá-lo. O rei também tinha medo do Taborlin, mas disfarçava bem. Além disso, tinha seu cajado, enquanto Taborlin estava sem nenhum. Então Taborlin disse. Se és tão valente, entrega-me o meu cajado, antes de duelarmos. Com certeza, disse Cipos, embora não pretendesse realmente devolvê-lo. Entendem? Ele está bem a teu lado, naquele baú. Martin correu os olhos por nós com ar conspiratório. Vocês sabem, o Cipos sabia que o baú estava trancado e só tinha uma chave. E essa chave estava no bolso dele. Assim, Taborlin se aproximou do baú, mas viu que estava trancado. Então, Cipos e alguns dos guardas riram. Isso aborreceu Taborlin, e antes que alguns deles pudessem fazer alguma coisa, ele bateu com a mão no tampo do baú e gritou, Édro! O baú se escancarou e ele pegou sua espada de cor indefinida e a enrolou no corpo. Martin voltou a pigarrear. Desculpem, disse, fazendo uma pausa, para beber outro grande gole d'água. Espe virou-se para Dedan. De que cor você acha que era a capa do Taborlin? A testa de Dedan franziu-se um pouco, quase num começo de carranca. O que você quer dizer? Ela é de cor indefinida, justamente como diz a história. A boca de Espe esticou-se. Eu sei disso, mas quando você a imagina na sua cabeça, como ela é? Você tem que imaginá-la parecida com alguma coisa, não é? Dedan ficou pensativo por um instante. Sempre a imaginei como uma espécie de furta-cor, feito às pedras do lado de fora das fábricas de sebo, depois de uma chuva forte. — Sempre pensei nela como um cinza sujo, disse Espe, meio desbotada por ele viver na estrada o tempo todo. — Faz muito sentido, observou Dedan, e viu o rosto de Espe tornar a se abrandar. — Branca, sugeriu Tempe. — Eu penso branca, sem cor. — Sempre pensei nela como uma espécie de azul celeste, admitiu Martin, dando de ombros. — Sei que não faz nenhum sentido, mas é assim que a imagino. Todos se voltaram para mim. — Às vezes penso nela como uma espécie de colcha de retalhos, expliquei. Toda feita de uma porção de trapos e sobras de cores diferentes, mas, na maioria das ocasiões, penso nela como escura, como se tivesse realmente uma cor, mas fosse escura demais para alguém vê-la. — Quando eu era pequeno, as histórias do Taborlim me deixavam com os olhos arregalados de assombro. Agora que eu sabia a verdade sobre a magia, gostava delas num nível diferente, em algum ponto entre a saudade e a diversão. Mas eu guardava no coração um lugar especial para a capa de cor indefinida do Taborlim. Seu cajado detinha grande parte do seu poder. Sua espada era letal. A chave, a moeda e a vela eram ferramentas valiosas, mas a capa estava em seu coração. Era disfarce quando ele precisava disfarçar-se. Ajudava-o a se esconder quando estava encrencado. Ela o protegia da chuva, das flechas, do fogo. Taborlim podia esconder coisas nela, que tinha muitos bolsos cheios de objetos maravilhosos. Uma faca, um brinquedo de criança, uma flor para uma dama. Qualquer coisa de que Taborlim precisasse estava em algum lugar da sua capa de cor indefinida. Foram essas histórias que me fizeram implorar a minha mãe por minha primeira capa quando eu era pequeno. Ajeitei a capa em volta do corpo, minha capa feia, puída e desbotada, que o latoeiro me dera na troca. Numa de nossas idas a croissant para comprar provisões, eu tinha comprado um pedaço de tecido e costuraram os bolsos desajeitados na parte interna. Mas ela ainda era uma substituta precária da minha rica capa cor de vinho ou da encantadora capa verde e preta que a feila me dera. Martin voltou a pegarrear e se lançou de novo na narrativa. Então, Taborlim bateu com a mão no baú e gritou — Edro! A tampa se abriu e ele pegou sua espada de cor indefinida e seu cajado. Invocou grandes relâmpagos em forma de galhos e matou vinte guardas. Depois, invocou uma cortina de fogo e matou outros vinte. Os que sobraram depuseram as espadas e imploraram por clemência. Então, Taborlim recolheu o resto das suas coisas no baú, pegou a chave e a moeda e as guardou em segurança. Por fim, tirou sua espada de cobre, esquialdrim, e a prendeu na cinta. — Como é? Interrompeu Dedan, rindo. Conversa! A espada do Taborlim não era de cobre. — Cale a boca, Dedan! Rebateu Martin, irritado com a interrupção. — Era, sim! — Cale a boca você! Retrucou Dedan. — Quem já ouviu falar de espada de cobre? O cobre não conserva o gume. — Seria como tentar matar alguém com um vinte em grande. Espe riu ao ouvir aquilo. Provavelmente era uma espada de prata, não acha, Martin? — Era uma espada de cobre, insistiu ele. — Vai ver que isso foi no começo da carreira dele, disse Dedan a Espe, num cochicho alto. Ele só podia comprar espadas de cobre. Martin disparou um olhar raivoso para os dois. — De cobre, seus infelizes! — Se vocês não estão gostando, podem adivinhar o fim. E cruzou os braços. — Ótimo! disse Dedan. O que Volt pode nos contar? Ele pode ser um fedelho, mas sabe contar histórias direito. Espada de cobre, uma ova. — Na verdade, eu gostaria de ouvir o final da história do Martin, falei. — Ora, vá em frente, disse o velho mateiro, aborrecido. — Agora não estou com vontade de acabar. — E prefiro ouvir você do que esse burro zurrando um dos finais dele. As histórias contadas à noite eram umas das poucas horas em que podíamos sentar como grupo, sem entrar em picuinhas bestas. Agora, até elas estavam ficando tensas. E mais, os outros começavam a contar comigo para a diversão noturna. Na esperança de pôr fim a essa tendência, eu havia pensado muito na história que contaria nessa noite. Era uma vez, comecei, um garotinho nascido numa cidadezinha. Era perfeito ou achava, assim, sua mãe. Mas havia uma coisa diferente nele. O menino tinha um parafuso de ouro no umbigo, só com a cabeça aparecendo. Ora, sua mãe ficava contente pelo simples fato de ele ter todos os dedos das mãos e dos pés. Mas, à medida que foi crescendo, o menino percebeu que nem todo mundo tinha um parafuso no umbigo, muito menos de ouro. Perguntou à mãe para que ele servia, mas ela não soube dizer. Então perguntou ao pai, mas o pai não sabia. Perguntou aos avós, mas eles também não souberam. Fiz uma pausa para encará-los. Isso resolveu a questão por algum tempo. Prossegui. Mas a coisa continuou a incomodá-lo. Por fim, quando tinha idade suficiente, ele arrumou uma trouxa e partiu, na esperança de achar alguém que soubesse a verdade. Foi de lugar em lugar, perguntando a todos que diziam ter algum conhecimento sobre alguma coisa. Perguntou a parteiras e fisiopatas, mas eles não faziam ideia do que pensar daquilo. Perguntou a arcanistas, latoeiros e velhos ermitãos que viviam na floresta, mas ninguém nunca vira nada parecido. Foi perguntar aos mercadores ceáldimos, achando que se havia alguém que entendia de ouro, eram eles. Mas os mercadores ceáldimos não souberam a resposta. O garoto recorreu aos arcanistas da universidade, achando que se alguém entendia de parafusos e seu funcionamento, eram eles. Mas os arcanistas não souberam dizer. Ele seguiu pela estrada dos montes tempestuosos para perguntar às feiticeiras do povo tal, mas nenhuma delas soube lhe dar uma explicação. Assim, ele acabou procurando o rei de vinte, o rei mais rico do mundo, mas o rei não sabia. Apelou para o imperador de Atur, porém, mesmo com todo o seu poder, o imperador não sabia. Ele foi a todos os pequenos reinos, um por um, mas ninguém soube lhe dizer nada. Por último, recorreu ao rei Modeg, o mais sábio de todos os reis do mundo. O rei supremo olhou atentamente para a cabeça do parafuso de ouro que se projetava no umbigo do menino. Então fez um gesto e o seu senescal lhe trouxe uma almofada de seda dourada. Sobre essa almofada havia uma caixa dourada. O rei tirou uma chave dourada do pescoço, abriu a caixa e lá dentro havia uma chave de fenda dourada. O rei supremo pegou a chave de fenda e fez sinal para que o menino se aproximasse. Trêmulo de agitação, ele obedeceu. E então o rei supremo pegou a chave de fenda dourada e a encostou no umbigo do menino. Fiz uma pausa para tomar um grande gole d'água. Senti minha pequena plateia inclinar-se para mim. Então o rei supremo girou cuidadosamente o parafuso dourado. Uma vez, nada. Duas vezes, nada. Aí girou-o na terceira vez e a bunda do garoto caiu. Houve um momento de silêncio perplexo. O quê? Disse Espe, incrédula. A bunda dele caiu. Repeti com a cara absolutamente séria. Fez-se um longo silêncio. Todos os olhares estavam fixados em mim. O fogo estalou e fez uma brasa vermelha saltar. E aí, o que aconteceu? Perguntou Espe, por fim. Nada. Respondi. É só isso. Fim. O quê? Perguntou ela de novo mais alto. Que diabo de história é essa? Eu já ia responder quando Tempe caiu na gargalhada e continuou a rir, dando grandes gargalhadas chacoalhantes que o deixaram sem fôlego. Logo também comecei a rir, em parte pela manifestação de Tempe, em parte porque sempre tinha achado essa história estranhamente engraçada. Espe assumiu uma expressão perigosa, como se fosse ela o alvo da piada. Dedan foi o primeiro a falar. Não entendi. Por que o... Sua voz se extinguiu. Repuseram a bunda do menino no lugar? Interpôs Espe. Dei de ombros. Isso não faz parte da história. Dedan fez gestos desconexos com uma expressão frustrada. Qual é o sentido? Fiz uma cara inocente. Achei que só estivéssemos contando histórias. O homem zarrão fechou a carranca para mim. Histórias sensatas. Histórias com um fim. Não histórias que têm só uma bunda de garoto. Abanou a cabeça. Isso é ridículo. Vou dormir. E se retirou para fazer sua cama. Espe partiu na direção do lugar onde se deitava. Sorri razoavelmente seguro de que nenhum deles me incomodaria para pedir mais histórias do que me interessava contar. Tempe também se levantou. Então, ao passar por mim, sorriu e me deu um abraço repentino. Uma onzena antes, aquilo me deixaria chocado, mas agora eu sabia que o contato físico não era particularmente estranho entre os ademrianos. Mesmo assim, fiquei surpreso por ele fazer esse gesto diante dos outros. Retribuiu o abraço da melhor maneira que pude, sentindo o peito dele ainda sacudir de riso. Caiu a bunda, disse ele baixinho, e seguiu para sua cama. Os olhos de Martin acompanharam Tempe, e, em seguida, ele me lançou um longo olhar especulativo. — Onde você ouviu essa história? Perguntou-me. Foi o meu pai quem me contou quando eu era pequeno, respondi com franqueza. É uma história estranha para se contar a uma criança. Eu era uma criança estranha. Quando fiquei mais velho, ele me confessou que inventava as histórias para me fazer ficar quieto. Eu enchia de perguntas. Ora após hora, meu pai dizia que a única coisa capaz de me manter sossegado era algum tipo de quebra-cabeça, mas eu matava charadas como quem mata mosquitos. E as dele logo se esgotaram. Dei de ombros e comecei a estender minha cama. Por isso ele inventava histórias que pareciam quebra-cabeças e me perguntava se eu entendia o que queriam dizer. Recordei com um sorriso saudoso. Eu me lembro de ter passado dias e dias pensando nesse garoto do parafuso no umbigo, tentando descobrir o sentido. Martin franziu o senho. É crueldade fazer isso com uma criança. O comentário me surpreendeu. O que quer dizer? Enganar você só para ter um pouco de paz e sossego é uma coisa vergonhosa de se fazer. Assustei-me. Mas ele não fazia isso por mesquinhez. Eu gostava. Isso me dava alguma coisa em que pensar. Mas era inútil. Impossível. Não era inútil. Protestei. São as perguntas que não sabemos responder que mais nos ensinam. Elas nos ensinam a pensar. Se você dá uma resposta a um homem, tudo o que ele ganha é um fato qualquer. Mas se você lhe der uma pergunta, ele procurará suas próprias respostas. Estendi meu cobertor no chão e dobrei por cima a minha capa puída do latoeiro para me cobrir com ela. Assim, quando ele encontrar as respostas, continuei, elas lhe serão preciosas. Quanto mais difícil a pergunta, com mais empenho procuramos a resposta. Quanto mais a procuramos, mais aprendemos. Uma pergunta é impossível. Parei de falar ao ter uma súbita percepção. Elodin. Era isso que Elodin estivera fazendo. Era tudo o que tinha feito em suas aulas. Os jogos, as pistas, as charadas enigmáticas. Todos eram uma espécie de pergunta. Martin balançou a cabeça e saiu andando, mas eu estava perdido em meus pensamentos e mal notei. Eu havia desejado respostas e, apesar de tudo o que tinha pensado, Elodin estivera tentando dar-me a essas respostas. O que eu havia tomado por uma obscuridade maldosa por parte dele tinha sido, na verdade, uma persistente exortação à busca da verdade. Fiquei lá sentado, calado e pasmo, ante a extensão dos ensinamentos do mestre. Ante a minha falta de compreensão, a minha falta de visão. PASTA OITENTA E QUATRO CAPÍTULO OITENTA E QUATRO A BORDA DO MAPA Continuamos a avançar aos bocadinhos pelo Elodin. Todos os dias começavam com a esperança de encontrarmos vestígios de uma trilha. Todas as noites terminavam com um desapontamento. Decididamente, a maçã havia perdido o brilho e, aos poucos, nosso grupo ia sendo tomado pela irritação e pela maledicência. O medo que um dia Dedan pudesse ter sentido de mim tornara-se fino feito o papel e ele me pressionava constantemente. Quis comprar uma garrafa de conhaque com o dinheiro do maer. Recusei. Achou que não precisávamos ficar de vigília à noite. Bastava montar uma armadilha. Discordei. Cada pequena batalha que eu vencia o deixava ainda mais ressentido, e seus resmungos baixos foram aumentando progressivamente à medida que nossa busca prosseguia. Nunca chegava a ser nada tão ousado quanto um confronto direto, apenas uma chuva de comentários irônicos, esporádicos e uma insubordinação rabugenta. Por outro lado, Tempe e eu nos aproximávamos, aos poucos, de algo parecido com a amizade. Seu aturano estava melhorando e o meu adêmico havia progredido a ponto de eu poder ser considerado desarticulado em vez de apenas confuso. Continuei a imitá-lo quando ele executava sua dança e ele continuou a me ignorar. Agora que já a fazia havia algum tempo, reconheci nela um certo sabor marcial. Um movimento lento com o braço dava a impressão de um soco. Um erguer lentíssimo do pé lembrava um chute. Meus braços e pernas já não tremiam com o esforço de me mover devagar junto com ele, mas eu ainda me irritava por ser tão desajeitado. Não há nada que eu abomine mais do que fazer uma coisa mal feita. Por exemplo, havia uma parte no meio do caminho que parecia fácil como respirar. Tempe girava, rodava os braços e dava um passinho, mas toda vez que eu tentava fazer a mesma coisa, era inevitável que tropeçasse. Eu havia experimentado meia dúzia de maneiras diferentes de posicionar os pés, mas nada fazia a menor diferença. No entanto, no dia seguinte à noite em que contei a história do parafuso solto, como Dedan passou a se referir a ela, Tempe parou de me ignorar. Dessa vez, depois que tropecei, ele parou e me encarou. Seus dedos se agitaram. Desaprovação. Irritação. Volte, disse ele, fazendo a posição de dança que vinha antes do meu tropeço. Coloquei-me na mesma posição e tentei imitá-lo. Novamente perdi o equilíbrio e tive de arrastar os pés para não cair. Meus pés são idiotas. Resmunguei em adêmico, enroscando os dedos da mão esquerda. Embaraço. Não, disse Tempe, que segurou meus quadris entre as mãos e os girou. Em seguida, empurrou meus ombros para trás e deu um tapa em meu joelho, fazendo-me dobrá-lo. Sim. Tentei me mover para a frente mais uma vez e senti a diferença. Ainda perdi o equilíbrio, mas só um pouco. Não, disse ele outra vez. Observe. Bateu no ombro. Isto. Postou-se diretamente diante de mim, a apenas trinta centímetros de distância, e repeti o movimento. Girou, suas mãos fizeram um círculo para o lado e seu ombro empurrou meu peito. Era um movimento que alguém faria se tentasse abrir uma porta com o ombro. Tempe não se moveu muito depressa, mas seu ombro me empurrou para o lado com firmeza. Não foi bruto nem súbito, mas foi de uma força irresistível, como quando um cavalo esbarra na gente numa rua cheia. Tornei a fazer todo o movimento, concentrando-me em meu ombro. Não tropecei. Como éramos os únicos no acampamento, tirei o sorriso do rosto e fiz um gesto. Felicidade. Obrigado. Eufemismo. Tempe não disse nada. Manteve o rosto impassível, as mãos separadas. Apenas voltou ao lugar onde estivera antes e recomeçou sua dança do início, olhando para o outro lado. Procurei manter-me estoico ante esse diálogo, mas tomei-o por um grande elogio. Se soubesse mais sobre os ademirianos, teria percebido que era muito mais que isso. Tempe e eu chegamos a uma elevação e encontramos Martin à nossa espera. Ainda era muito cedo para o almoço, por isso senti crescer em meu peito a esperança, quando pensei que, finalmente, depois de todos os longos dias de busca, talvez ele tivesse encontrado a trilha dos bandidos. Eu queria lhes mostrar isso, disse Martin, apontando uma planta alta e espalhada, semelhante a uma samambaia, a uns três metros e meio de distância. Isso é uma certa raridade. Faz anos que não vejo nenhuma. O que é? — Chama-se Lâmina de Anne — respondeu ele, com orgulho, examinando-a. — Vocês precisam ficar de olho. Não são muitas as pessoas que as conhecem. Isso pode nos dar uma pista, se houver outras delas por aí. Martin correu os olhos entre nós, de um para outro, ansioso. — Bem — incentivou, enfim. — O que há de tão especial nela? — perguntei obedientemente. Martin sorriu e disse. — A lâmina de Anne é interessante porque não suporta gente. Se qualquer parte dela encostar na pele humana, fica vermelha como as folhas de outono em poucas horas. Mais vermelha até. — Viva como os seus tons vermelhos! — acrescentou com um gesto para Tempe. E depois a planta toda seca e morre. — É mesmo? — perguntei, já não tendo que fingir interesse. Martin confirmou com a cabeça. — Uma gota de suor a mata do mesmo jeito. Isso significa que, na maioria das vezes, ela morre simplesmente por tocar a roupa de uma pessoa, ou a armadura, ou mesmo um cajado ou graveto que ela tenha segurado, ou uma espada. Fez um gesto para o quadril de Tempe e acrescentou. — Há quem diga que ela morre se a pessoa simplesmente respirar em cima dela. Mas isso eu não sei se é verdade. — Deu meia volta e nos afastou da lâmina de Anne. — Esta é uma floresta muito, muito antiga. Não se vê a lâmina em nenhum lugar próximo de onde tenha havido uma povoação humana. Aqui nós estamos fora da borda do mapa. — Dificilmente estaríamos na borda do mapa. — Discordei. — Sabemos exatamente onde estamos. Martin deu uma bufadela. — Os mapas não têm bordas externas, têm bordas internas, buracos. As pessoas gostam de fingir que sabem tudo sobre o mundo, especialmente os ricos. Os mapas são ótimos para isso. Do lado de cada linha ficam os campos do Barão Bitributo. Do lado de lá, as terras do conde Dinheirama. Ele deu uma cusparada. — Não pode haver lacunas nos mapas, por isso as pessoas que os desenham sombreiam uma parte e escrevem em cima Eld. — Disse, balançando a cabeça. — Dá na mesma se a gente queimar um buraco bem no meio do mapa pela serventia que isso tem. Esta floresta é tão grande quanto vintas. — Ninguém é dono dela. Se partir na direção errada aqui, você vai andar centenas de quilômetros sem ter uma estrada, muito menos uma casa ou um campo arado. — Há lugares aqui que nunca sentiram a pressão de uma passada humana nem ouviram uma voz de homem. Olhei em volta. — Ela parece igual à maioria das florestas que já vi. — O lobo é parecido com o cão, retrucou Martin com simplicidade. — Mas não é igual. O cão é... Fez uma pausa. — Qual é a palavra para os animais que vivem o tempo todo perto da gente? — Vacas e ovelhas, essas coisas. — Domesticados? — Isso — confirmou ele, olhando ao redor — a fazenda é domesticada, os jardins, os parques, a maioria das florestas também. Os homens procuram cogumelos, cortam lenha ou levam as namoradas para uns beijinhos e uns amassos. Ele balançou a cabeça e estendeu a mão para tocar a casca áspera de uma árvore próxima. Foi um gesto estranhamente gentil, quase amoroso. — Mas não este lugar. Este lugar é antigo e selvagem. Não dá o menor cisco de importância a nós. Se essa gente que estamos caçando levar a melhor sobre nós, não terá nem que enterrar nossos corpos. Passaremos cem anos deitados no chão e ninguém chegará nem perto de tropeçar nos nossos ossos. Girei o corpo onde estava, olhando para a ondulação da terra. As pedras gastas, as fileiras intermináveis de árvores. Procurei não pensar em como o Maer me mandara para lá, como quem movesse uma pedra num tabuleiro de taque. Ele me mandara para um buraco no mapa, um lugar onde ninguém jamais acharia meus ossos. PASTA 85 CAPÍTULO 85 INTERLÚDIO CERCAS Kivolti impertigou-se na cadeira, espichando o pescoço para enxergar melhor pela janela. Estava levantando a mão para o cronista quando eles ouviram batidas leves na escadinha de madeira do lado de fora. Rápidas e suaves demais para serem botas pesadas de lavradores, foram seguidas por uma risada aguda de criança. O cronista secou depressa com o mata-borrão, a folha em que estivera escrevendo, e a enfiou embaixo de uma pilha de papel em branco, enquanto Kivolti se levantava e caminhava para o bar. Basti reclinou-se no encosto, vergando a cadeira para trás, sobre duas pernas. Passado o momento, a porta se abriu e um jovem espadaúdo e de barba rala entrou na hospedaria, guiando cuidadosamente uma menininha loura pela porta. Atrás dele, uma jovem carregava um garotinho no colo. O hospedeiro sorriu e ergueu uma das mãos. — Mary! — Happy! O jovem casal trocou duas palavras rápidas antes que o lavrador se encaminhasse para o cronista, ainda empurrando gentilmente a garotinha à sua frente. Basti levantou-se e ofereceu sua cadeira à Happy. Mary aproximou-se do bar, displicentemente fazendo com que uma das mãos do garotinho soltasse seu cabelo. Ela era jovem bonita, com a boca risonha e o olhar cansado. — Olá, que volte! — Faz tempo que não os vejo, disse o hospedeiro. — Posso lhe oferecer uma sidra? — Fresquinha! Prenseia hoje de manhã. Mary assentiu com a cabeça e o hospedeiro serviu três canecos. Basti levou dois para Happy e sua filha. O rapaz aceitou a dele, mas a menina se escondeu atrás do pai, olhando timidamente por trás do ombro dele. — Será que o rapazinho Ben gostaria de um copo só para ele? — Gostaria! — respondeu Mary, sorrindo para o menino que chupava os dedos. — Mas eu não lhe daria um, a menos que você esteja doido para limpar o chão! — disse, enfiando a mão no bolso. — Colt balançou a cabeça num gesto firme, levantando uma das mãos. — Não quero nem ouvir falar disso. O rap não recebeu metade do que valia o trabalho quando consertou minha cerca lá nos fundos. Mary deu um sorriso cansado e aflito e pegou seu caneco. — Muito obrigada, Colt. Foi até onde estava o marido, falando com o cronista. Dirigiu-se ao escriba, balançando suavemente de um lado para o outro, com o bebê apoiado num dos quadris. O marido a ouviu, meneando a cabeça e interpondo uma ou duas palavras de vez em quando. O cronista molhou a pena e começou a escrever. Bast voltou para o bar e se encostou no balcão, espiando a mesa com ar curioso. — Ainda não estou entendendo isso tudo. Tenho certeza de que Mary sabe escrever. Ela me mandou cartas. — Kivolt lançou um olhar curioso para seu aluno, depois deu de ombros. — Imagino que ele esteja escrevendo testamentos e instruções. Esse tipo de coisa a pessoa quer que seja escrita em letra clara, com a ortografia correta e sem confusões. Disse. Fez sinal para onde o cronista imprimia um selo pesado numa folha de papel. — Viu? Isso mostra que ele é funcionário do Tribunal de Justiça. Tudo que ele atesta tem peso legal. — Mas o sacerdote faz isso — disse Bast. — O superior Grimes é funcionário de tudo quanto é tipo. — Escreve os registros de casamentos e as escrituras quando alguém compra um pedaço de terra. Você mesmo disse que eles adoram registros. — Kivolt meneou a cabeça. — É verdade, mas os sacerdotes gostam de quando se deixa dinheiro para a igreja. — Se redigem o seu testamento e você não deixa nenhum vintém quebrado para a igreja — encolheu os ombros. — Isso pode dificultar a vida numa cidadezinha como esta. E se a pessoa não sabe ler, bem, aí o sacerdote pode escrever o que quiser, não é? E quem vai discutir com ele depois que o sujeito estiver morto? — O superior Grimes não faria uma coisa dessas — objetou Bast, parecendo chocado. — É provável que ele não fizesse — admitiu Kivolt. — Grimes é um tipo de clérigo decente, mas talvez o sujeito queira deixar um pedaço de terra para a jovem viúva que mora logo adiante na mesma rua e algum dinheiro para o segundo filho dela, não é? Indagou com uma sobrancelha levantada numa expressão significativa. — Esse é o tipo de coisa que o indivíduo não quer que seu sacerdote escreva. É melhor a notícia vir à tona depois que ele estiver morto e enterrado. A compreensão iluminou os olhos de Bast que fitou o jovem casal como se tentasse adivinhar que segredos eles estariam tentando esconder. Kivolt sacou de um pedaço de pano branco e começou a polir o balcão do bar, distraído. — Quase sempre é mais simples do que isso — comentou. — Algumas pessoas querem simplesmente deixar a caixa de música para Ellie e não ficar ouvindo as outras irmãs choramingarem por isso nos dez anos seguintes. — Como quando a viúva Gradem morreu? — Exatamente como quando a viúva Gradem morreu. — Você viu como a família se dilacerou na luta pelas coisas dela. Metade dos familiares ainda nem se falam. Do outro lado do salão, a garotinha se aproximou da mãe e puxou seu vestido com insistência. Um instante depois, Mary aproximou-se do barco, a menininha atrás. — A Sil precisa cuidar das necessidades — disse com ar compungido. — Será que nós podemos... Kout fez que sim e apontou a porta próxima da escada. Mary virou-se e estendeu o garotinho para Bast. — Você se incomoda? Basicamente, no movimento reflexo, Bast estendeu as duas mãos e segurou o menino. Depois ficou parado ali, sem jeito, enquanto Mary escoltava a filha para longe. O garotinho olhou em volta, animado, sem entender direito esta nova situação. Bast virou-se para que volte, segurando o bebê à frente com os braços duros. A expressão do menino passou, aos poucos, de curiosa à insegura e, então, à infeliz. Por último, começou a fazer um barulhinho baixo, angustiado. Parecia estar pensando se queria chorar ou não e, aos poucos, começou a perceber que sim. Pensando bem, provavelmente queria. — Ora, mas francamente, Bast, diz que volte em tom exasperado. Deu um passo à frente e segurou o menino, sentando-o no balcão do bar e firmando-o com as duas mãos. — Pronto. Ali o menino pareceu mais contente, esfregou a mãozinha curiosa no tampo liso do bar e deixou uma mancha. Olhou para Bast e sorriu. — Au-au! disse. — Que encanto! comentou Bast em tom seco. O pequeno bem começou a chupar os dedos e tornou a olhar em volta, dessa vez com o ar mais resoluto. — Mã... disse. — Mã-mã-mã-mã... Aí começou a parecer apreensivo e a fazer o mesmo ruído baixo e aflito de antes. — Segure-o firme, disse que volte deslocando-se para ficar bem em frente ao garotinho. Quando Bast o firmou, o hospedeiro pegou o pé do menino e começou a entoar uma cantiga repetitiva. — Sabe? — Sapateiro, sapateiro, venha medir meu sapato. Fazendeiro, fazendeiro, tire do trigo esse mato. Seu padeiro, seu padeiro, venha caçar meu pão. Chapeleiro, chapeleiro, sem chapéu não ando, não. O garotinho observou que volte fazer um movimento diferente com as mãos para cada verso, fingindo limpar o trigo e amassar o pão. No último verso, o menininho dava risadas encantadas, borbulhantes, batendo as mãozinhas na própria cabeça junto com um homem ruivo. — Moleiro, tome cuidado, tire o dedo da balança. Leiteira, traga seu balde para encher a minha pança. Oleiro, gire essa roda que, rodando, jarro sai. Neném, ó nenenzinho, dê um beijo no papai. Kivolt não fez nenhum gesto nesse último verso, apenas inclinou a cabeça, fitando Bast com expectativa. Bast permaneceu parado, confuso. Depois, a compreensão transpareceu em seu rosto. —Hash, como pode pensar uma coisa dessas? —exclamou com a voz ligeiramente ofendida. Apontou para o garotinho. —Ele é louro? —Olhando para os dois homens, o menino concluiu que, na verdade, gostaria de chorar um pouquinho. Seu rosto se crispou e ele irrompeu em lágrimas. —A culpa é sua — disse Bast, peremptório. Kivolt tirou o garotinho do balcão e o balançou numa tentativa marginalmente bem-sucedida de acalmá-lo. No minuto seguinte, quando Mery voltou para o salão da taberna, o bebê berrou ainda mais alto e se inclinou para ela, estendendo as duas mãos. —Desculpe-me —diz Kivolt, parecendo desconcertado. Mery o pegou de volta e ele se acalmou no mesmo instante, ainda com lágrimas nos olhos. —A culpa não é sua — disse ela. —Ele anda sedento da mamãe ultimamente. Encostou o nariz no do filho, sorrindo, e o bebê soltou outra risada encantadora, borbulhante. —Quanto você cobrou deles? — perguntou Kivolt ao voltar para a mesa do cronista. O escriba deu de ombros. —Um vinte e meio. Kivolt estancou no ato de se sentar, estreitando os olhos. —Isso não cobre nem o custo do seu papel. —Eu tenho ouvidos, não é? — argumentou o cronista. O aprendiz de Ferreiro mencionou que os Bentley estão passando por um aperto. Mesmo que ele não tivesse falado, eu ainda tenho olhos. O sujeito tinha remendos nos dois joelhos, e as botas estão quase furadas. O vestido da garotinha está curto demais para ela, e metade é remendada, ainda por cima. Kivolt meneu a cabeça com uma expressão sombria. O campo deles, no sul, foi inundado por dois anos consecutivos, e as duas cabras morreram nessa primavera. Mesmo que fosse tempo de vacas gordas, este seria um ano ruim para eles. Com o bebezinho, respirou fundo e exalou o ar, num suspiro longo e pensativo. —São as coletas de impostos. Já foram duas este ano. —Quer que eu quebre a cerca de novo, Hesh? — perguntou Basti, ansioso. —Fale baixo sobre isso, Basti. Respondeu Kivolt, com um sorriso bailando nos cantos da boca. —Desta vez vamos precisar de alguma coisa diferente. O sorriso extinguiu-se. —Antes da próxima coleta. —Talvez não haja outra, disse o cronista, que voltmeneu a cabeça. —Não virá até a próxima colheita, mas virá. —Os coletores regulares já são um horror, mas entendem o bastante para desviar os olhos de vez em quando. Sabem que estarão de volta no ano seguinte e no outro, mas os sanguessugas... —Eles são diferentes, concordou o cronista com o ar sombrio. Depois recitou. —Mesmo a chuva levariam, se assim pudessem. Se não há ouro, vão-se os cereais que crescem. Kivolt deu um leve sorriso e continuou. Levam sua cabra, se grãos você não tem. Pegam sua lenha e seu casaco também. Se um gato há por ali, eles levam seu rato. E no final vai-se à casa, assim é de fato. —Todos odeiam sanguessugas, comentou o cronista Cisudo. Os nobres os odeiam duas vezes mais, no mínimo. —Isso me parece difícil de acreditar, disse Kivolt. —Você devia ouvir o que dizem por aqui. Se o último deles não contasse com toda uma guarda armada, acho que não teria saído vivo da cidade. O cronista deu um sorriso torto. —Você devia ter ouvido as coisas de que meu pai os chamava. —E ele só teve duas coletas de impostos em vinte anos. Dizia que preferia enfrentar uma invasão de gafanhotos, seguida por um incêndio, a ver o sanguessuga do rei andando por suas terras. Olhou de relance para a porta da hospedaria e indagou. —Eles são orgulhosos demais para pedir ajuda? —Mais orgulhosos ainda, respondeu Kivolt. —Quanto mais pobre a pessoa, mais valiosa é seu orgulho. —Conheço esse sentimento. Eu nunca poderia pedir dinheiro a um amigo. Preferiria morrer de fome. —Um empréstimo? Sugeriu o cronista. —Quem tem dinheiro para emprestar hoje em dia? Perguntou Kivolt, em tom sombrio. —Já vai ser um inverno de fome para a maioria do povo, mas, depois de uma terceira coleta de impostos, os Bentley vão ter que partilhar os cobertores e comer sua reserva de sementes do plantio antes que a neve degele. Isso se também não perderem a casa. O hospedeiro baixou os olhos para as mãos sobre a mesa e pareceu surpreso ao ver que havia cerrado um dos punhos. Abriu devagar e espalmou as duas mãos no tampo. Depois ergueu os olhos para o cronista com um sorriso pesaroso no rosto. —Você sabia que, antes de vir para cá, nunca havia pagado impostos? —Os Edena não possuem bens em geral — disse com um gesto para a hospedaria. —Eu nunca tinha entendido como era exasperante. Chega à cidade um bastardo cheio de si, carregando um livro de registro e faz você pagar pelo privilégio de possuir alguma coisa. Fez um gesto para que o cronista pegasse sua pena. —Agora é claro, entendo a verdade das coisas. Sei o tipo de desejo tenebroso que leva um grupo de homens a esperar à beira da estrada para matar os coletores de impostos, num franco desafio ao rei. PASTA 86 CAPÍTULO 86 A ESTRADA DESTROÇADA Terminamos de vasculhar o lado norte da Estrada Real e começamos na metade sul. Muitas vezes, a única coisa que distinguia um dia do outro eram as histórias que contávamos à noite, em volta da fogueira. Histórias de Oren Velciter, Laniel Remossada e Ilien. Histórias de porqueiros prestativos e da sorte dos filhos do latueiro. Histórias de demônios encantados, de jogos de adivinhação e dos draugar. Os Edenahu sabem todas as histórias do mundo e sou Edena até o tutano dos ossos. Meus pais contavam histórias em volta da fogueira todas as noites, quando eu era pequeno. Cresci assistindo a histórias em pantomimas, ouvindo-as em canções e encenando-as no palco. Sendo assim, não chegava a surpreender que eu já conhecesse as histórias contadas por Dedan, Espe e Martem à noite. Não com todos os detalhes, mas sabia a essência delas, conhecia suas formas e sabia como iam terminar. Não entenda mal, eu continuava a gostar delas. As histórias não precisavam ser novas para trazer alegria. Algumas são como velhos amigos, em outras a gente pode confiar como confia no pão. Mesmo assim, uma história que ainda não ouvi é algo raro e precioso, e depois de vinte dias vasculhando o eld, fui premiado com uma dessas. Era uma vez, há muito tempo e longe daqui, disse Espe ao nos sentarmos ao redor da fogueira depois do jantar, um garoto chamado Jax, que se apaixonou pela lua. Jax era um menino estranho, pensativo. Um menino solitário. Morava numa casa velha, no fim de uma estrada destroçada. Ele... Dedan interrompeu. Você disse estrada destroçada? Espe enrijeceu a boca. Não amarrou propriamente a cara, mas deu a impressão de estar juntando todas as peças de uma carranca em algum lugar, para o caso de precisar delas às pressas. Disse. Uma estrada destroçada. Foi assim que minha mãe contou essa história uma centena de vezes, quando eu era pequena. Por um minuto, Dedan pareceu prestes a fazer outra pergunta. Em vez disso, porém, deu uma demonstração de rara prudência e simplesmente assentiu com a cabeça. Relutante, Espe pôs de lado os pedaços da carranca. Baixou os olhos para as mãos, franzindo o senho. Sua boca se moveu em silêncio por um momento. Depois, ela balançou a cabeça para si mesma e prosseguiu. Todos que viam Jax percebiam haver algo diferente nele. O menino não brincava. Não vivia se metendo em encrencas. E nunca ria. Algumas pessoas falavam. O que se pode esperar de um menino que mora sozinho numa casa em ruínas, no fim de uma estrada destroçada? Outras diziam que o problema era ele sempre ter sido órfão. E havia quem dissesse que ele tinha uma gota de sangue encantado nas veias e que era isso que impedia seu coração de conhecer a alegria. Era um menino sem sorte. Não havia como negar. Se ganhava uma camisa nova, logo havia um furo nela. Se alguém lhe dava um doce, deixava-o cair na rua. Uns diziam que ele nascera com uma estrela, que tinha uma maldição que levava um demônio montado em sua sombra. Outros simplesmente sentiam pena dele. Mas não tanta que se interessassem em ajudar. Um dia, um latoeiro chegou pela estrada à casa de Jax. Foi uma certa surpresa, porque a estrada estava destroçada. Por isso, ninguém jamais a usava. — Você aí, menino — gritou o latoeiro, apoiado em seu cajado. — Pode arranjar um pouco d'água para um velho? Jax levou-lhe água num caneco de barro rachado. O latoeiro bebeu e fitou o garoto. — Você não parece feliz, filho. Qual é o problema? — Não há problema nenhum. A mim me parece que a pessoa precisa de alguma coisa com que possa ficar feliz, e não tenho nada disso. Jax falou num tom tão monocórdio e resignado que deixou o latoeiro desolado. — Aposto que tenho alguma coisa na minha carga que o deixará feliz — disse ao garoto. — O que acha disso? — Eu diria que se o senhor me fizer feliz, ficarei mesmo muito grato, mas não tenho dinheiro para gastar, nem um vintém que possa pedir emprestado, nem mendigar ou dar. — Bem, isso é um problema — disse o latoeiro. — É que eu faço negócios, você entende? — Se o senhor puder encontrar alguma coisa na sua carga que me faça feliz, eu lhe darei minha casa. Ela está velha e destroçada, mas tem algum valor. O latoeiro olhou para a enorme casa velha a um passinho de ser uma mansão. — Lá isso tem — concordou. Então Jax fitou o latoeiro com o rostinho sério. — E se o senhor não conseguir me fazer feliz, o que acontece? Vai me dar os embrulhos que tem nas costas, o cajado que tem na mão e o chapéu que tem na cabeça? Ora, o latoeiro gostava de apostar e sabia reconhecer uma boa aposta ao ouvi-la. Além disso, seus embrulhos estavam abarrotados de tesouros de todos os quatro cantos, e ele se sentia confiante de que poderia impressionar um garotinho. Assim concordou e os dois trocaram um aperto de mão. — Primeiro, o latoeiro pegou um saco de bolas de gude de todas as cores do sol, mas elas não deixaram Jax feliz. O latoeiro pegou um bilboquê, mas isso não deixou Jax feliz. — Bilboquê não deixa ninguém feliz — murmurou Martin. — É o pior brinquedo que já existiu. Ninguém com a cabeça no lugar gosta de bilboquê. O latoeiro foi examinando seu primeiro pacote. Estava cheio de coisas comuns, que agradariam ao menino comum. Dados, bonecos, um canivete, uma bola de borracha. Mas nada deixou Jax feliz. Assim, o latoeiro passou para o segundo embrulho, que continha coisas mais raras. Um soldado de engrenagens que andava quando se dava corda nele, um conjunto luminoso de tintas com quatro pincéis diferentes, um livro de segredos, um pedaço de ferro caído do céu. Isso continuou pelo dia inteiro, e até tarde da noite o latoeiro começou a se preocupar. Não tinha medo de perder o cajado, mas os embrulhos eram seu meio de vida, e ele gostava muito do seu chapéu. Acabou percebendo que teria de abrir o terceiro pacote. Era pequeno e só continha três objetos, mas eram coisas que ele só mostrava a seus fregueses mais ricos. Qualquer um valia muito mais que uma casa em ruínas. Mesmo assim, pensou o latoeiro, era melhor perder uma delas que perder tudo, e ainda por cima o chapéu. Quando o latoeiro ia pegando o terceiro pacote, Jax apontou para algo. O que é aquilo? Aquilo são óculos, disse o latoeiro. São o segundo par de óculos que ajudam a pessoa a enxergar melhor. Pegou-os e os ajeitou no rosto de Jax. O menino olhou em volta. As coisas parecem iguais, disse. Aí levantou a cabeça. O que é aquilo? Aquilo são as estrelas, respondeu o latoeiro. Eu nunca as tinha visto, disse Jax e se virou. Ainda olhando para cima, e então parou completamente imóvel. O que é aquilo? Aquela é a lua, respondeu o latoeiro. Acho que aquilo me faria feliz, comentou Jax. Bom, aí está, disse o latoeiro aliviado. Você já tem os seus óculos. Olhar para ela não me faz feliz. Assim como olhar para meu jantar não me deixa farto. Eu a quero. Quero tê-la para mim. Não posso lhe dar a lua, retrucou o latoeiro. Ela não me pertence. Pertence apenas a ela mesma. Só a lua servirá, declarou Jax. Bem, nisso eu não posso ajudá-lo, disse o latoeiro com um suspiro pesado. Meus embrulhos e tudo o que há dentro deles são meus. Jax assentiu com a cabeça, sem sorrir. E aqui está o meu cajado. É dos bons, resistente. Jax o pegou. Acho, disse o latoeiro com relutância, que você não se importaria em me deixar ficar com o chapéu, não é? Gosto muito dele. Ele é meu por direito, respondeu Jax. Se o senhor gostava dele, não devia tê-lo apostado. O latoeiro carregou sobre o olho ao lhe entregar o chapéu. Tempe fez um ruído grave com a garganta e balançou a cabeça. Espe sorriu e meneou a dela. Aparentemente, até o ademriano sabia que dá azar ser rude com o latoeiro. Assim, Jax ajeitou o chapéu na cabeça, segurou o cajado na mão e puxou os embrulhos do velho. Ao achar o terceiro ainda fechado, perguntou. — O que há aqui dentro? — Uma coisa para você se engasgar, vociferou o latoeiro. — Não precisa ficar todo irritado por causa de um chapéu, disse o garoto. — Preciso mais dele que o senhor. Tenho um longo caminho a percorrer, se quiser encontrar a lua e torná-la minha. — Não fosse por levar meu chapéu, você poderia ter contado com a minha ajuda para pegá-la, disse o latoeiro. — Vou lhe deixar a casa em ruínas, disse Jax. — Já é alguma coisa, embora fique a seu critério consertá-la. Jax pôs os óculos no rosto e começou a caminhar pela estrada em direção à lua. Andou a noite toda parando apenas, quando ela escapava do seu campo visual, atrás das montanhas. E assim, Jax andou, dia após dia, numa busca sem fim. Dedan soltou uma bufadela. — Isso não parece um pouquinho conhecido demais? — resmungou alto bastante para que todos ouvissem. — Fico pensando se ele estava jogando tempo fora, como nós. Espe lançou-lhe um olhar furioso e os músculos de seu queixo se contraíram. Dei um suspiro silencioso. — Acabou? Perguntou Espe, com ar mordaz, cravando um olhar furioso em Dedan por um bom momento. — O quê? Rebateu Dedan. — Calhe a boca enquanto eu conto a minha história. Só isso! Disse Espe. — Todos os outros deram palpites! exclamou Dedan, pondo-se de pé indignado. Até o mudo entrou na conversa. Acrescentou, acenando-o com uma das mãos para Tempe. — Por que sou o único com quem você se irrita? Espe fervilhou por um momento e respondeu. — É que você está tentando puxar briga no meio da minha história. Só isso! — Dizer a verdade não é puxar briga, resmungou Dedan. — Alguém precisa dizer alguma coisa sensata por aqui. Espe jogou as mãos para o alto. — Você continua na mesma. Não pode dar um tempinho por uma noite? Toda chance que aparece tem que ficar implicando e fazendo seu nhen-nhen-nhen. — Pelo menos eu digo o que penso quando não concordo, rebateu Dedan. — Não pulo fora, feito um covarde. Os olhos de Espe faiscaram e, apesar das minhas reservas, resolvi entrar na discussão. — Ótimo! Interrompi, olhando para Dedan. — Você tem uma ideia melhor para nós encontrarmos essa gente. Então vamos ouvi-la. Vamos discutir isso como adultos. Minha intervenção não fez Dedan se acalmar nem um pouco. Apenas fez com que ele se voltasse na minha direção. — O que é que você entende de adultos? Estou de saco cheio de ser tratado com condescendência por um guri que provavelmente ainda nem tem pelo nos bagos. — Tenho certeza de que, se o Maer soubesse como os seus bagos são cabeludos, teria posto você no comando. Retruquei, torcendo para soar enfurecedoramente, calmo. Infelizmente, parece que ele deixou escapar esse fato e optou por mim. Dedan respirou fundo, mas tempo interveio antes que ele pudesse começar. — Bagos — disse com ar curioso. — O que são bagos? O ar escapou todo de Dedan numa lufada. E ele se virou para Tempe. Parte irritado, parte achando graça. O mercenário grandalhão deu uma risada e fez um gesto muito claro entre as pernas, com a mão em concha. — Você sabe. Bagos — disse, sem o menor vestígio de constrangimento. Atrás dele, Espe revirou os olhos e balançou a cabeça. — Ah! — exclamou Tempe, balançando a cabeça para mostrar que entendia. — Por que o Maer está procurando bagos cabeludos? Houve uma pausa, então uma gargalhada estrondosa rolou por nosso acampamento, explodindo com toda a força da tensão acumulada que estivera pronta para ferver numa briga. Espe riu até perder o fôlego, segurando a barriga. Martin enxugou lágrimas dos olhos. Dedan riu tanto que não conseguiu ficar em pé e acabou se agachando, com uma das mãos no chão, para manter o equilíbrio. No final, estávamos todos sentados em volta da fogueira, arfantes e rindo, feito idiotas abobalhados. A tensão antes densa, como a neblina do inverno, desapareceu pela primeira vez em dias. Só então Tempe procurou captar brevemente minha tensão. Seu polegar e indicador se escegaram com delicadeza. — Alegria? — Não. — Satisfação. A compreensão despontou em mim quando tornei a fitá-lo nos olhos e vi sua expressão impassível de sempre. Estudadamente impassível, tão impassível que quase chegava a ser presunçosa. — Podemos voltar para a sua história agora, querida? Perguntou Dedan a Espe. — Eu gostaria de saber como esse garoto levou a lua para a cama. Espe lhe sorriu o primeiro sorriso sincero que eu havia a oferecer a Dedan em dias. — Perdi o fio da meada, disse ela. — A coisa tem um ritmo, feito uma canção. Só sei contá-la do começo. E se começar no meio, fica tudo enrolado na minha cabeça. — Você recomeça amanhã, se eu prometer ficar de boca fechada? — Recomeço, concordou ela. — Se você prometer. PASTA 87 CAPÍTULO 87 A LETANE No dia seguinte, Tempo e eu fomos a Croçon comprar provisões. Isso significava um longo dia de caminhada, mas não ter que procurar sinais a cada passo do caminho nos deu a sensação de estarmos voando pela estrada. Enquanto caminhávamos, Tempo e eu fomos trocando palavras. Eu aprendi os termos correspondentes a sonho, cheiro e osso. — Aprendi que, em adêmico, havia expressões diferentes para ferro e ferro de espada. Depois, gastamos uma longa hora de conversa inútil, na qual ele tentou me ajudar a entender o que significava esfregar os dedos acima da sobrancelha. Parecia ser quase a mesma coisa que dar de ombros, mas ele deixou claro que não era. Seria indiferença? Ambiguidade? — É a sensação que você tem quando alguém lhe oferece uma alternativa? Tentei de novo. — Quando alguém lhe oferece uma maçã ou uma ameixa? Perguntei com as duas mãos levantadas à frente do corpo. — Mas você gosta igualmente das duas. Juntei os dedos e passei duas vezes acima da sobrancelha. É essa a sensação? Tempo e balançou a cabeça. — Não. Ele parou de andar um instante, depois recomeçou. A seu lado, sua mão esquerda disse desonestidade. — O que é ameixa? — Atento. Confuso, olhei para ele. — Como? — O que quer dizer ameixa? Tempo e gesticulou de novo. — Profundamente sério. — Atento. Voltei à atenção para as árvores e, no mesmo instante, ouvi um movimento na vegetação rasteira. O barulho vinha do lado sul da estrada, que ainda não tínhamos explorado. Os bandidos. Excitação e medo inundaram meu peito. Será que nos atacariam? Com a minha capa esfarrapada, eu duvidava que parecesse um grande alvo, mas estava carregando meu alaúde no seu estojo escuro e caro. Tempe havia recolocado a roupa justa e vermelha de mercenário para ir à cidade. Será que isso desanimaria um homem munido de um arco? Ou faria parecer que eu era um menestrel suficientemente rico para contratar um guarda-costas ademiriano? Talvez parecêssemos frutas prontinhas para ser colhidas. Pensei com saudade no pega-flecha que vender a Alquilvim e me dei conta de que ele tinha razão. As pessoas pagariam caro por eles. Nesse momento, eu daria cada vintém que tinha no bolso para ter um. Desticulei para tempe. Aceitação, desonestidade, concordância. — Ameixa é uma fruta doce — respondia, apurando os ouvidos em busca de sinais reveladores que viessem das árvores à nossa volta. — Devíamos correr para buscar proteção entre as árvores, ou seria melhor fingir que não sabíamos da presença deles? O que eu poderia fazer se eles atacassem? Levava na cintura a faca que tinha comprado do latueiro, mas não fazia ideia de como usá-la. De repente, percebi como estava terrivelmente despreparado. O que eu estava fazendo ali, em nome de Deus? Eu não me enquadrava naquela situação. Por que o Maher tinha me mandado? Quando eu começava a transpirar para valer, ouvi um estalido e um farfalhar nas moitas baixas. Um cervo chifrudo irrompeu do arvoredo e, com três saltos ágeis, atravessou a estrada. No instante seguinte, duas corças o seguiram. Uma parou no meio da estrada e se virou para nos olhar, curiosa, remexendo as orelhas compridas. Em seguida, partiu e se perdeu entre as árvores. Meu coração estava disparado e eu soltei uma risada baixa, nervosa. Virei-me para a tempo e o encontrei com a espada desembainhada. Os dedos da mão esquerda se curvaram, dizendo embaraço. Depois fizeram vários movimentos rápidos que não pude identificar. Ele embainhou a espada sem qualquer tipo de floreio. Um gesto tão displicente quanto pôr a mão no bolso. Frustração. A senti com a cabeça. Por mais que me alegrasse não estar com flechas brotando das costas, uma emboscada, ao menos, nos daria uma pista de onde se encontravam os bandidos. Concordância. Eufemismo. Continuamos em silêncio nossa caminhada para Croçon. Croçon não era grande coisa em matéria de cidade. Vinte ou trinta construções e mata densa por todos os lados. Se não ficasse na estrada real, provavelmente nem justificaria um nome. Mas, como se encontrava na estrada do rei, tinha um armazém geral razoavelmente bem suprido, que atendia aos viajantes e ao punhado disperso de fazendas próximas. Havia uma pequena posta, que era também estrebaria e local de trabalho do ferrador, e uma igrejinha que também era cervejaria. E uma hospedaria, é claro. Embora a lua gargalhante mal chegasse a um terço do tamanho da brava pene, ainda era muito mais do que se esperaria numa cidade como essa. Tinha dois andares com três quartos particulares e uma casa de banho. Uma grande tabuleta pintada à mão recebia uma lua bojuda, de casacão, segurando a barriga e rolando de rir. Eu tinha levado meu alaúde nessa manhã na esperança de tocar em troca do almoço, mas isso era só uma desculpa. Eu estava desesperado por qualquer pretexto para tocar. Meu silêncio forçado vinha me desgastando tanto quanto à resmungação de Dedan. Eu nunca havia passado tanto tempo sem minha música, desde que vivera sem teto nas ruas de Tarbeam. Tempo e eu entregamos nossa lista de provisões à senhora idosa que dirigia o armazém. Quatro pães de viagem grandes, 200 gramas de manteiga, 100 gramas de sal, farinha de trigo, maçã desidratada, linguiça, uma banda de porco defumado, uma saca de nabo, seis ovos, dois botões, penas para reemplumar, as flechas do Martin, cordões para as botas, sabão e uma nova pedra de amolar para substituir a que Dedan havia quebrado. Ao todo seriam oito lascas de prata da bolsa do Maer, que minguava rapidamente. Tempo e eu fomos almoçar na hospedaria, sabendo que levaria uma ou duas horas para nosso pedido ficar pronto. Surpreendentemente, ouvi barulho saindo da taberna do outro lado da rua. Aquele tipo de lugar costumava ficar movimentado à tardinha, quando os viajantes paravam para pernoitar, mas não no meio do dia, quando todos estavam nos campos ou na estrada. O salão silenciou ao abrirmos a porta. No começo, tive a esperança de que os fregueses estivessem contentes por ver um músico, mas então percebi que todos os olhares estavam voltados para Tempe, com seu traje vermelho e justo de mercenário. Havia quinze ou vinte pessoas matando o tempo na taberna. Umas se debruçavam no bar, outras se aglomeravam em volta das mesas. Não estava tão cheio que não pudéssemos encontrar uma mesa para sentar, mas levou uns dois minutos para que a única criada do salão, de ar atormentado, chegasse até nós. — O que vai ser? — perguntou ela, afastando-o do rosto uma mecha suada de cabelo. — Temos sopa de ervilha com tolcinho e pudim de pão. — Parece esplêndido — respondi. — Pode nos trazer também umas maçãs e queijo? — E para beber? — Cidra fresca para mim — falei. — Cerveja — pediu Tempe, depois fez um gesto com dois dedos no tampo da mesa. — Whisky pequeno. Whisky bom. A moça sentiu com a cabeça e disse — Preciso ver seu dinheiro. Levantei uma sobrancelha. — Vocês têm tido problemas ultimamente? Ela deu um suspiro e revirou os olhos. Entreguei-lhe três meios vinténs e ela se afastou às pressas. A essa altura eu tinha certeza de que não era imaginação minha. Os homens do salão lançavam olhares sinistros para Tempe. Virei-me para um homem à mesa ao lado, que tomava sua tigela de sopa em silêncio. — Hoje é dia de feira ou algo assim? — perguntei. Ele me olhou como se eu fosse um idiota e vi que tinha um machucado ficando roxo no queixo. Não tem dia de feira em Croçon. Não tem feira. Passei por aqui faz pouco tempo e as coisas andavam calmas. O que todo mundo está fazendo aqui? O mesmo de sempre. Procurando trabalho. Croçon é a última parada antes que o Elde vire mata a densa para valer. Uma caravana esperta pega um ou dois guardas extras. Tomou um gole de bebida e acrescentou. Mas tem gente demais levando flechadas na floresta nos últimos tempos. As caravanas já não passam com tanta frequência. Corri os olhos pelo salão. Ninguém usava armadura, mas, prestando atenção, pude ver as marcas da vida de mercenário na maioria deles, cuja aparência era mais abrutalhada que a da gente comum da cidade. Mais cicatrizes, mais narizes quebrados, mais facas, mais ginga insolente. O homem largou a colher na tigela vazia e se levantou. Vocês podem ficar com a vaga, que eu não estou nem me incomodando. Faz seis dias que estou aqui e só vi passar quatro carroças. Além disso, só um idiota iria para o norte para receber por dia. Pegou um bornal grande e o prendeu nos ombros, dizendo. E com toda essa gente que sumiu, só um idiota ia contratar um ajudante extra num lugar como este. Uma coisa eu lhe digo de graça. Metade desses safados fedorentos provavelmente cortaria sua garganta na primeira noite na estrada. Um homem espadaúdo, de barba preta descrenhada, soltou uma risada zombeteira no bar, onde estava parado. O simples fato de tu não saber rolar um dado não quer dizer que eu seja criminoso, malandro. Disse com o sotaque nortista carregado. Repete isso de novo, que te dou o dobro do que tu recebeu ontem de noite. Com juros. O sujeito com quem eu estivera falando fez um gesto que não era preciso ser ademeriano para entender, e saiu porta fora. O barbudo riu. Nossas bebidas apareceram nesse momento. Tempe tomou metade do seu uísque de um só gole e soltou um suspiro longo e satisfeito, relaxando na cadeira. Beberiquei minha sidra. Eu havia esperado tocar por uma ou duas horas em troca da nossa refeição, mas não era tolo a ponto de me apresentar para uma plateia inteiramente composta de mercenários frustrados. Eu poderia tê-lo feito, entenda bem. Em uma hora poderia fazer com que todos estivessem rindo e cantando. Em duas poderia fazê-los chorar nos canecos de cerveja e pedir desculpas à criada das mesas. Mas não pelo preço de uma refeição. Não se eu tivesse alternativa melhor. Aquela sala cheirava em crenca. Era uma briga esperando para acontecer. Nenhum membro de trupe digno da sua porção de sal deixaria de reconhecer isso. O homem de ombros largos pegou um caneco de madeira e veio flanando com displicência teatral em direção à nossa mesa, onde puxou uma cadeira para sentar. Abriu um sorriso largo e fingido por entre a barba espessa e estendeu a mão na direção de Tempe. — Olá! — disse alto bastante para que todos na taberna ouvissem. — Meu nome é Tan. — E o seu? Tempe estendeu a mão e o cumprimentou, sua mão parecendo pequena e pálida, presa na mão zorra peluda do outro. — Tempe! Tan lhe sorriu. — E o que tu está fazendo na cidade? — Só estamos de passagem, falei. Nós nos conhecemos na estrada e ele teve a gentileza de vir andando comigo. Tan me olhou de cima a baixo com ar de desdém. — Não estou falando com você, guri! grunheu. Respeita os mais velhos. Tempe continuou calado, observando o grandalhão com a mesma expressão plácida e atenta que sempre exibia. Vi sua mão esquerda subir até a orelha num gesto que não reconheci. Tan bebeu um trago o tempo todo de olho em Tempe. Quando pousou o caneco, os pelos pretos em volta da boca estavam molhados e ele passou o antebraço pelo rosto para secar a barba. — Eu sempre quis saber — disse, alto bastante, para que sua voz tomasse o salão inteiro. — Vocês, ademirianos! — Quanto é que fatura um de vocês, mocinhos chiques? Tempe virou-se para mim com a cabeça um pouco inclinada. Percebi que provavelmente não conseguia entender o sotaque carregado do sujeito. — Ele quer saber quanto você ganha — expliquei. Tempe deu um aceno com uma das mãos. — Complicado. Tan debruçou-se sobre a mesa. — E se tu fosse contratado para guardar uma caravana, quanto ia cobrar por dia? — Dois iotas — disse Tempe, dando de ombros. — Três. Tan soltou uma gargalhada exibida tão alta que pude sentir seu hálito. Eu havia esperado que fedesse, mas não. Cheirava a cílva adoçada e condimentada com especiarias. — Ouviu isso, pessoal? — Gritou para trás, por cima do ombro. — Treze iotas por dia, e ele mal sabe falar. A maioria das pessoas já estava observando e escutando, e essa informação provocou um murmúrio baixo e irritado na taberna. — A gente se vê no sotaque carregado. — A gente se vê no sotaque carregado.